Bom, aqui este tem um exercício muito interessante, porque ele é o que a gente chama de uma sequência do tipo recursiva, beleza? O que é uma sequência recursiva? É uma sequência no qual os termos sucessores dependem dos antecessores. O termo n mais 1 depende do termo antecessor n, então a gente diz que é uma sequência do tipo recursiva, beleza? Só que, para este tipo de sequência, pessoal, observe o seguinte, ou para uma sequência em geral. Vamos supor aqui que eu tenho uma sequência 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16 e assim por diante, ou seja, 1 sobre 2 elevado a n. O que é que a gente observa? No geral, esta sequência, se você observar, ela tende a zero, beleza? E o que acontece? Se eu pegar esta sequência, seja a partir do primeiro termo ou a partir do segundo, por exemplo, se esta minha sequência eu pegasse ela e seccionasse, vamos supor que eu começasse em 1 quarto. Eu começando em 1 quarto ou começando em 1 meio, esta minha sequência vai para onde? Vai para zero também, não tem problema. Se eu pegar esta sequência e começar em 1 sobre 16 avos, ela vai para onde? Também vai para zero. Então, independente de qual seja o termo que você está pegando para determinar a convergência da sua sequência, ela vai para o mesmo cara, para o mesmo limite. Está certo? Que no caso aqui é zero, se a sequência for convergente. Aqui também a gente tem este caso, tá? Então, seja o limite de an ou o limite do seu sucessor, an mais 1, isso aqui tem que ir para a mesma convergência, tem que convergir para o mesmo número, que no caso é l, caso ela convija, tá? Então, segue esta dica aqui e se você não conseguir resolver o exercício com ela, volta para cá. Bom, vê só pessoal, an mais 1, eu posso reescrever assim, an mais 1 é igual a an sobre 2 mais 3, tá? Eu peguei este 1 meio e fiz a distributiva aqui, beleza? E daqui eu tiro o que? Daqui eu tiro o que? An mais 1 menos an sobre 2 é igual a 3. Se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ter que 2 vezes an mais 1 menos an é igual a 6. Agora eu vou aplicar o limite aqui, tá certo? Em ambos os membros. Então, aí a gente vai ficar, ó, que o limite de 2 vezes an mais 1, 2 vezes an mais 1, menos an, é igual ao limite de 6. Quando o an, né, tratando de sequência, vai lá para o mais infinito, tá certo? Só que aí, vê, o limite aqui, ele vai agir, né, nas parcelas. Esse 2 é uma constante. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 2 vezes o limite de an mais 1, menos o limite de an, quando o an vai para o mais infinito. Beleza? Aqui o limite de 6 vai ser o próprio 6. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que essa sequência aqui, ela vai convergir para um certo L, para um certo número L. Então, se eu pegar a sequência a partir do termo N ou do termo N mais 1, tem que ir para o mesmo limite, que é L, tá? A unicidade do limite. Então, isso aqui, ó, vai para L e isso aqui também vai para L. Então, isso aqui vai ser o quê, ó? 2 vezes L, menos L, igual a 6. Vamos descobrir esse valor do L, tá? E aí, aqui vai ficar que L vai ser igual a 6. Então, essa sequência, ela vai convergir para L igual a 6. Se não fosse esse o caso, a gente teria aqui alguma incongruência, algum zero igual a 1, algum infinito, alguma coisa desse tipo. Beleza? Mas essa sequência aqui, como a gente achou um valor numérico para L, que é igual a 6, é a nossa sequência recursiva, que vai para 6, tá? Então, aí, a gente vai ficar com a nossa letra B, tá? Letra B de bola. Exercício bem interessante. Exercício bem interessante.